E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse pandemic-like aqui ó, World of Warcraft The Wrath of the Little King, não tenho ideia não, é Wrath of the Little King direto. Lançado no Brasil pela Galápagos, dos designers, tem um monte aqui ó, Justin, Keflin, Alexander, Ordoff e uma galera. Calma, vou botar o óculos cara, senão vai dar pra ler. E os designers ó, botei até o óculos pra ler porque a maior galera ó, Alexander, Ordoff, Justin, Keflin e Mikael, São Filipe. E obviamente é baseado no pandemic. Cada partida vai levar ali uns 60 minutos, mas vai depender muito do número de jogadores, é mais ou menos ali uns 15 a 20 minutos por jogador, no máximo. E ele vai de 1 a 5 jogadores. É classificado como jogo família e as mecânicas são colecionar conjuntos, cooperativo, gerenciamento de mão, jogadores com diferentes habilidades, movimento ponto a ponto e rolagem de dados. Qual é a pegada do World of Warcraft The Wrath of the Little King? Pra quem nunca jogou o World of Warcraft, essa é uma expansão do jogo, é uma parte do jogo aonde o rei vira o Little King. Ele fica tomado pelo flagelo, faz a Ice Crew Cidadel, que é o lugar onde ele fica guardadinho, ele fica quietinho, que é a cidadela dele, e espalha o flagelo pelo mundo. Quem jogou o jogo digital, eu joguei, eu matei o Little King, eu peguei a Frostmouth dele lá, que é a espadazinha boladora dele. Mas enfim, quem jogou a expansão sabe que em vários lugares do mundo tinham os flagelos que a gente tinha que chegar lá e ir matando, destruindo e fazendo as raids. E conforme você ia fazendo essas raids, chegava no final em Ice Crew Cidadel, que é pra enfrentar o Little King. Esse jogo reflete isso, né? Ele conta essa história do World of Warcraft utilizando as mecânicas do Pandemic. Pra quem já jogou Pandemic, a regra é bem parecida, o funcionamento dele é bem parecido, tem algumas diferenças interessantes, inclusive, beleza? Mas é um Pandemic-like, que a gente chama, e botaram ali em cima a skin do World of Warcraft. Mas antes de mostrar o jogo e falar o que eu achei dele, vamos falar do seguinte aqui, ó. Você tem duas maneiras de ajudar a nossa criação de conteúdo. Uma pelo PicPay, outra pelo LivePix. E na descrição do vídeo tem um link pra essas duas opções. Pra você fortalecer a gente mensalmente na nossa criação de conteúdo, ajudar a gente a melhorar equipamento, pagar as contas de luz, comprar bateria, comprar pilha. E também pagar o nosso tempo criando conteúdo, beleza? E quando você fortalece a gente desse tipo, você participa de um grupo exclusivo no WhatsApp, pra gente poder bater papo direto. E de sorteios mensais pra quem é apoiador do canal. Então vai na descrição do vídeo aí, procure esses dois links do PicPay e do LivePix, e cogita aí fortalecer a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, nessa loja online irada, onde você vai comprar o seu grupo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo e em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tacar naquele lipo feio e deixar ele bonitão, pra você poder tirar uma foto irada, postar no Instagram e botar a hashtag AfternetBG, pra gente poder julgar o jogo que você jogou. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, parte o bloco 2. Então rapaziada, vamos lá, ó. Cada jogador vai receber uma ficha com o seu personagem preferido. Eu sou muito Muradinho, beleza? Eu sou muito Aliança. Joguei muito Order of Warcraft de Fighter, então não tinha como ser outro personagem. Cada jogador vai ter aqui seus pontos de vida, tu vai botar um marcadorzinho aqui. E aqui, o poder que cada um deles tem e a ação livre que ele te dá durante o jogo, beleza? A ação livre do Muradinho é a seta tempestuosa, né? Que eu mato um carniçal a um espaço de distância conectado comigo. E o legado de Barba Bronze, ao realizar uma missão, eu posso contribuir com uma carta adicional. Eu vou explicar isso pra vocês depois. E cada outro personagem vai ter um poderzinho diferenciado. Aqui vai ter um play-in que é muito importante pra vocês, que ajuda bastante a resolver o jogo quando você for jogar. E aqui, as minhas cartas iniciais, tá? As cartas que eu começo. Essas cartas são abertas. Você pode deixar aqui aberto na mesa, quando você for jogar, beleza? Seus amigos vão deixá-las abertas também, porque elas são cooperativas. São cartas que você pode ajudar o outro e tal. Se quiser jogar com elas na mão, pra ficar mais difícil, né? Ninguém ficar interagindo muito, não tem aquele famoso alpha player. Pode ficar na mão também, que não tem caô. A gente já fez o setup aqui, ó. Já tá aqui o bonitão, o nosso Leech King. Já tem uma abominação aqui. O Muradinho já nasce aqui, beleza? Aqui tá a Cidadela da Coroa de Gelo, né? A Scroll Citadel, que é onde vai acontecer a batalha final do jogo. Mas como é que isso funciona? Bem, o que você pode fazer no seu turno, né? Seu boneco tá quietinho na dele ali. Você tem quatro ações pra fazer, dentre essas que aqui, ó, estão disponíveis. Movimento, combate, missão e descanso. Você pode repetir essas ações quantas vezes você quiser, sem problema nenhum. Então, ó, movimento. É mover pra um espaço conectado, né? Todos os espaços que estão conectados aqui. Então eu posso gastar um de movimento e vir aqui pra Dalaran. Posso repetir e continuar movendo sem problema algum. Quantas vezes eu quiser. Só tô gastando minhas quatro ações básicas. Lembrando que você vai ter cartas aqui que você pode potencializar o seu movimento. Por exemplo, essa carta de viagem. Ela é uma ação livre, ou seja, eu posso usá-la agora. E eu movo qualquer herói no seu espaço até dois espaços. Então eu posso chegar, gastar uma ação livre, que não vai contar daquelas minhas quatro, e mover dois espaços sem problema nenhum. A maioria das cartas é em cima disso. Melhorando o movimento, melhorando o combate, melhorando cura e melhorando defesa. Aqui tem umas cartas que fazem defesas também. A outra ação é de combate. Não tem mistério, ó. Pega o dado, rola o dado. Pra cada escudo que sair, você se protege do contra-ataque dos bichos, e pra cada punho, você tira um bicho da mesa. Então vem aqui, ó. Tira um bicho, porque eu tirei o punho, e defendi duas vezes. Só tem dois ali. Eu defendi dois, tá tudo tranquilo. E eu posso fazer o combate de novo. Posso chegar aqui, ó. Rolar de novo, mais um escudo. E um punho. Saiu o cara, defendi ali, não tomo dano. Beleza? Se eu tirar três murgos de uma vez só, eu mato todo mundo ali e fico de boa. A próxima ação é a ação de missão. As missões são as quests do World of Warcraft. Aqui tem Anjão do Nerubi, Naxaramas e Uduar, né? Quests clássicas, né? Denions clássicas do World of Warcraft. E elas estão nessas regiões onde tem um marcador. Aqui, aqui tá a quest de Anjão do Nerubi, e aqui em cima tá de Uduar. Pra você poder fazer a ação de missão, você tem que estar nesses marcadores. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o Muradinho, e vou colocar aqui em Naxaramas. Mas, matei aqui, não tem ninguém, tá tudo tranquilo, bonitinho. Eu quero fazer a missão, a quest, né? Na verdade, isso aqui é uma raid que eu tenho que completar. Eu posso fazer sozinho ou com outros jogadores me apoiando, tá? Lembrando que o jogador da vez é que define o que vai fazer e quais cartas vai jogar. Cada quest vai ter uma informação diferente. Por exemplo, o Naxaramas é o seguinte. Após cada ação de missão aqui, gere um carnissal nesse espaço. Ou seja, pra cada vez que eu gastar uma ação, um carnissal desse entra em Naxaramas. E o dano passivo dela é de 2. Toda vez que eu fizer uma missão aqui, a ação de missão, eu vou tomar 2 de dano. E, nesse caso, são só 2. Se o Leech King estivesse nessa região, que é nesse espaço que a gente coloca ele, eu tomaria 1 de dano a mais. O Leech King pode ficar navegando entre as regiões do tabuleiro, potencializando o dano que as quests e as raids dão nos jogadores que estão lá completando a missão. Então, aqui é a parada simples. Chegou aqui, vai rolar 2 dados. Eu tenho aqui 2 punhos e 1 escudo. Só que, pra começar a fazer, eu tenho que ter o símbolo que ele me pede aqui. Eu tenho um símbolo de combate. Eu não preciso gastar essa carta, tá? Eu só achei que eu falo aqui, ó, eu tenho o símbolo, ela fica aqui, eu completo 1. E, depois que eu completo 1, eu posso andar mais 2 por causa dos punhos que eu tenho ali. Beleza? Se mudasse os tipos de carta, eu precisaria usar outras. Porém, cada jogador só pode usar uma carta dessa. Beleza? Um muradinho que tem a opção de usar uma carta adicional. Mas, aqui não adianta muito, porque eu não tenho outra carta de combate ali. Beleza? Eu só tenho carta de movimento e de cura. Então, eu teria que chegar, pelo menos, aqui, pra poder usar essa carta de cura e continuar. Então, eu não posso continuar. Tô de bobeira ali. Acabou minha missão, né? A minha carta, a minha ação de missão. Aqui, ela dá 2 de dano. Só que eu tirei um escudo. Então, eu tanquei um de dano e tomei o outro. Eu marco aqui, que foi pra 7 de vida, o muradinho. A outra ação é de descanso. Como é que funciona isso? Pego os dois dados, rolo. Pra cada punho que eu tirar, eu curo um de vida. Ó, tirei 3 punhos aqui. Eu curaria 3 de vidas. No máximo, aqui, que eu posso chegar, é a 1. Volto pra 8, fico quietinho aqui. Lembrando que eu posso repetir todas elas. Ah, e no caso da admissão, pra cada vez que eu repetir a admissão, eu vou tomar os 2 de dano e vou fazer a ativação aqui, tá? De naxaramos, por exemplo. Voltou pra cá. Se eu fizer de novo, eu vou tomar mais 2 de dano, vai nascer outro carniçal aqui, pra cada vez que eu for fazer a ação de missão pra naxaramos. Em Arjal Nerub, os heróis não podem descansar em espaços conectados. Então, ou seja, eu não podia fazer descanso aqui. Eu não posso ficar batendo e descansar aqui. Eu tenho que meter o pé e sair fora. E aqui, do ar, durante as ações de missão aqui, cancele 1. Ou seja, tu diminui um punho que for rolado nos seus dados pra poder completar as missões. Fabrício, se eu completar a missão, se eu conseguir chegar, né? Completar esse caminho todo, a missão sai fora e libera aqui pra mim um artefato, né? Um poder especial. A pessoa que completou a missão pega essa carta e essa carta vai dar um poder especial que ela vai poder usar durante o jogo. Lembrando que o seu objetivo é cumprir as missões, né? Pra poder liberar aqui o Articlou Cidadel, que é a última raidzinha. Quando acontece isso, aqui, vira o terraçozinho, beleza? E o Lich King vem pra cá pra vir lutar com vocês. E vocês têm que ir pra um lugar adjacente, entrar em Articlou Cidadel e resolver essa quest lutando contra o Lich King. Mas lembrando, só vem pra cá depois que resolver todas essas quests aqui. Quando você terminar de jogar, você vai comprar duas cartas aqui do seu baralho, que vão melhorar aqui o seu deckzinho, pra você poder usar os poderes durante o seu turno. A gente vai gerar os carniçais, que é o quê? É virar a cartinha que tá ali, beleza? Pra colocar aqui. Isso vai depender da trilha do flagelo, ó. A trilha do flagelo diz que a gente abre duas cartas, ó, vou chegar aqui, abri duas cartas, vou botar em Terraço dos Criadores, Magister Terrence, né, e o Fortaleza Gelada. Então, o Terraço dos Criadores é ali, vai entrar um cara aqui, e Fortaleza Gelada vai entrar aqui. Tranquilo? Bem, é muito parecido com o Pandemic, esse sistema que vai acontecendo. Porém, se passar de três, você não coloca a quarta peça e nem explode ao redor. Quando passar de três, você anda na trilha do desespero. A trilha do desespero, ela é um sinal de endgame. Se ela chegar no final, todo mundo perde a partida. A outra é ativar a abominação. A abominação vai pro herói mais próximo dela. Então, ele move um espaço na direção do herói. Se tiver um herói no espaço dela, quando ela parou, ela vai causar um de dano naquele herói ali. Antes de passar o seu turno, confira se você tem sete cartas na mão, e passa pro próximo jogador. Onde que fica a evolução de dificuldade do jogo? Quando você compra duas cartas, uma das cartas que vem daqui pode ser o flagelo se levanta. Aí você vai resolver as questões que estão aqui. Por exemplo, vou ver o Leech King. Eu vou abrir uma carta lá pra dizer pra qual região o Leech King vai, né? Antes dele, obviamente, ir pra A Ciclo Cidadel. Se ele já estiver em A Ciclo Cidadel, ele fica quieto lá. Mas no outro caso, ele vai movimentando entre as regiões pra dar um de dano a mais. Aí, ó, preenche até ficar com três carniçais, né? Os espaços. Gere uma iluminação depois descarta essa carta. Beleza? Então, quando você terminou de fazer isso, vai pegar todas as cartas reembaralhadas aqui. Porque pode voltar a ter carniçal nos espaços e começar a ficar com mais de três e aumentar a trilha do desespero, né? Quem jogou Pandemic já sabe qual é o esquema. Então, ó, quando o personagem consegue entrar em A Ciclo Cidadel, ele gasta a ação de missão pra resolver a missão de Cidadela da Coroa do Gelo, tá? Aquele que fala aqui, ó, lembre-se de mais um de dano do Lich King. É dois de dano dele, mais um do Lich King. É três de porrada pra cada ataque que você for fazer ali. E você precisa cumprir ali as tarefinhas pra chegar até o final. Chegou até o final, derrotou o Lich King, todo mundo venceu, ficou feliz e contente. Qual é a minha dica pra quem vai jogar o World of Warcraft e o Wrath of the Lich King pela primeira vez? Cara, é um jogo assimétrico com jogadores com poderes especiais. Então, otimize o máximo possível o poder do seu personagem, porque ele é uma ação livre. Você não vai gastar aquelas quatro ações básicas que você tem todo turno. Então, otimize aquilo. Se é pra matar o que tá adjacente, use o adjacente. Se é pra rolar dado pra não sei o quê, rola o dado. Sempre use o seu poderzinho especial pra te facilitar. E outra, junte-se a outros jogadores na hora de completar a quest. Você consegue executar a quest mais rápida. Muita gente não faz isso porque é fominha de item. Porque só ganha o item da quest quem começou a ação de quest ali, né? A ação de completar a missão. Quem estiver no espaço, quem colaborou, não ganha o item. Então, tem gente que deixa de colaborar com o amiguinho só pra não ganhar o item. Lembra que esse jogo é cooperativo, não adianta nada. Se você perder, todo mundo vai morrer, ninguém vai ganhar. Então, se você ajudar na missão, a missão é feita mais rápida, o cara pega o item e vocês partem pra cima do litiquinho. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é oito. Eu gostei muito dele. Ele é muito honesto. Ele entrega um ótimo fanservice pra quem gosta de World of Warcraft. E como eu já falei várias vezes aqui, eu joguei 4 a 5 anos de World of Warcraft direto. Eu gosto muito do jogo, né? Jogava muito de o Fighter ali, o Warrior. E joguei com o Muradinho, né? Até foi o que eu usei no exemplo aí, no bloco 2. Então, pra quem é fã de World of Warcraft, cai dentro que tu vai ficar amarradão, tá? As mecânicas do Pandemic não são complicadas, então ele é fácil pra quem tá entrando no hobby, né? Ou pra quem não tem costume de jogar. O cara que é jogador do jogo eletrônico hardcore e quer experimentar a versão analógica dele. Vai ser uma regra simples, vai ser muito tranquilo pra galera poder jogar. Então, eu acho ele muito honesto. Ele entrega uma ótima experiência pra quem é fã de World of Warcraft e uma experiência ok pra quem não é fã. Pra quem só quer jogar mais um jogo baseado nas regras do Pandemic, tá? Eu, Fabrício, como fã, fiquei maluco de poder jogar com o Muradinho, que era o meu personagem preferido, mas você interage com outros personagens da Orden, da Aliança, todo mundo trabalha junto pra poder cumprir ali as missões e poder jogar. eu sou um cara que eu sou fã do Pandemic. Acho que o Pandemic é um jogo bem bacana, bem legal. E o World of Warcraft, ele, mesmo sendo igual, ele tem algumas regras diferentes que também me agradaram. Eu não sou aquele cara populista que, ah, tirou isso, tirou aquilo. Se passar de três flagelos, não dá out break, né? Você faz uma outra coisa. Acho interessante o jogo ter regras diferentes pra isso. Não tive problema nenhum. Gostei. Eu acho que minha única crítica negativa ao World of Warcraft Wrath of the Dead King é como você escala a dificuldade dele. E agora eu vou fazer até um comparativo com o Clone Wars. Muita gente me perguntou o que tu prefere? O Clone Wars Pandemic-like ou o World of Warcraft Pandemic-like, né? Eu ainda tô pensando. Eu acho que eu prefiro o World of Warcraft por eu ser mais fã, por eu ter vivido o ambiente do World of Warcraft. Eu gosto de Star Wars, o gosto do cenário e tal. Mas voltando ao comparativo da escalada da dificuldade, você escala a dificuldade no World of Warcraft colocando mais cartas de flagelo no deck. Porque quanto mais cartas de flagelo aparecer, mais eles vão spawnar, mais vai resetar, mais o Leech King vai andar, mais as coisas ficam difíceis. Então você decide, vai usar 4 cartas ou vai usar 8 cartas? Quanto mais, mais difícil. Eu não achei isso bacana. Eu gostaria de, sei lá, a dificuldade tá na quantidade de raids que você tem que fazer. No jogo, você tem que fazer 3 raids, completar as 3, libera a raid do Leech King lá em Ice Crow Cidadel pra você combater ele. Sei lá, eu acho que poderia ser 5 raids, por exemplo. Você completa as 3 da mesa, abre mais 2, completou essas 2, libera o Ice Crow Cidadel. Você fica mais tempo no jogo, fica mais tempo exposto ao flagelo, a trilha lá de perigo aumentar e você perder, você fica mais complicado pra você. Então eu acho que eu gostaria mais disso, do que simplesmente comprar uma carta e a carta virar pra mim e falar, bota mais coisa. Ativou o flagelo. Ih, ativou o flagelo de novo. Eu achei isso muito simples. Eu gostaria que a escala de dificuldade dele fosse diferente. Por exemplo, no vídeo do Star Wars eu falo sobre isso, mas eu posso repetir aqui sem problema nenhum. No Star Wars, a escala de dificuldade é o Sith que você vai escolher pra lutar contra. Se você vai lutar só contra um Sith, contra mais de um, ou vai botar um Sith mais boladão pra lutar, ele que escala a dificuldade. Eu acho que isso é mais maneiro, né? Porque vai ser difícil de acordo com o boss que você vai enfrentar e não com a quantidade de cartas de spawn que vai ter. Então, a minha única crítica negativa pro World of Warcraft, Wrath of the Elite King vai pra isso. A escala da dificuldade se é colocar mais cartas ali ou não. Não achei isso bacana. Mas tirando isso, ele entrega, como eu falei, um ótimo jogo pra quem é fã e um jogo ok pra quem curte Pandemic. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça que na descrição do YouTube tem um link pra você poder comprar o World of Warcraft, Wrath of the Elite King e fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath também. E lembrando, se você é louco por aqui, se inscreve no canal que é muito importante, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais. tchau, tchau. Tchau.